Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de salários, dessa vez para trazer todos os salários da primeira edição do UFC desse ano de 2020. Luta principal foi entre Conor McGregor e Donald Cerrone. Vamos começar pela ordem do card, da primeira luta até a última. Na primeira luta tivemos a Sabina Maso contra a J.J. Aldrich. A Aldrich foi derrotada e recebeu no total 35 mil dólares. Foi 30 mil pela apresentação dela, mais 5 mil da patrocinadora. Já Sabina Maso recebeu no total 27 mil e 500 dólares. Foi 12 mil pela apresentação, 12 mil de bônus pela vitória, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Na segunda luta da noite a gente teve o Justin Ledet contra o Alexa Camor. O Ledet foi derrotado e recebeu no total 25 mil dólares. Foi 20 mil pela apresentação dele, mais 5 mil da patrocinadora. Enquanto o Camor recebeu 23 mil e 500 dólares no total. Foi 10 mil pela apresentação, 10 mil de bônus pela vitória, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Na terceira luta tivemos Drew Dober contra a Nasrat Rakiparast. O Rakiparast perdeu a luta e recebeu no total 29 mil dólares. Foi 25 mil pela apresentação, mais 4 mil da patrocinadora. Enquanto o Drew Dober recebeu no total 170 mil dólares. Foi 55 mil pela apresentação, 55 mil de bônus pela vitória, 50 mil de bônus pela performance da noite, mais 10 mil da patrocinadora. Na próxima luta tivemos Askar Askarov contra Tim Eliott. O Eliott foi derrotado e recebeu no total 41 mil dólares. 31 mil pela apresentação dele, mais 10 mil da patrocinadora. Enquanto o Askar Askarov recebeu no total 23 mil e 500 dólares. Foi 10 mil pela apresentação dele, 10 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Na próxima luta tivemos Sodik Yusuf contra André Fili. O Fili foi derrotado e recebeu no total 65 mil dólares. Foi 55 mil pela apresentação dele, mais 10 mil da patrocinadora. Enquanto o Yusuf, que venceu a luta, recebeu 59 mil dólares. Foi 27 mil pela apresentação dele, 27 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. Na próxima luta tivemos a maior zebra da noite, Roxane Modaferi vencendo a Macy Barber. A Barber, que foi derrotada, era invicta, agora não é mais, recebeu no total 33 mil dólares. Foi 29 mil pela apresentação, mais 4 mil pela patrocinadora. E a Modaferi recebeu no total 67 mil dólares. Foi 31 mil pela apresentação, 31 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. E entrando no card principal, tivemos o brasileiro Carlos Diego Ferreira enfrentando o Anthony Petz. O Petz foi derrotado e recebeu no total 175 mil dólares. Foi 155 mil só para se apresentar, mais 20 mil da patrocinadora. Anthony Petz é um cara que ganha bem, né? E é um ex-campeão, inclusive. Já o Carlos Diego Ferreira, o brasileiro, recebeu no total 155 mil dólares. Foi 50 mil pela apresentação, 50 mil de bônus pela vitória, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 5 mil da patrocinadora. Na próxima luta tivemos o Brian Kelleher contra o Wad Osborne. O Wad Osborne foi derrotado e recebeu no total 13 mil e 500 dólares. Foi 10 mil pela apresentação, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Enquanto o Brian Kelleher recebeu no total 101 mil dólares. Foi 23 mil pela apresentação, 23 mil de bônus pela vitória, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 5 mil da patrocinadora. Na próxima luta, confronto de pesos pesados, tivemos Alexei Oleynik contra Maurice Green. O Green foi derrotado e recebeu no total 34 mil dólares. Foi 30 mil pela apresentação, mais 4 mil da patrocinadora. Enquanto o Alexei Oleynik recebeu no total 210 mil dólares. Foi 75 mil pela apresentação, 75 mil de bônus pela vitória, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 10 mil da patrocinadora. Então, Alexei Oleynik embolsou uma grana violenta. Na próxima luta e penúltima, tivemos Holly Holm contra Raquel Pennington. A Pennington recebeu no total 68 mil dólares. Foi 63 mil pela apresentação dela, mais 5 mil da patrocinadora. Enquanto a Holly Holm recebeu no total 205 mil dólares. Dólares? Dólares? Foi 5 mil dólares a menos que o Alexei Oleynik. E a Holly Holm recebeu no total 205 mil, sendo 150 mil pela apresentação, bastante coisa, né? 50 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. E na luta principal, tivemos Donald Cerrone contra Conor McGregor. Cerrone foi derrotado em 40 segundos, né? Mas mesmo assim, recebeu 220 mil dólares. Foi 200 mil só para se apresentar, mais 20 mil da patrocinadora. Enquanto o Conor McGregor recebeu no total 3 milhões e 60 mil dólares. Lembrando, já antes de explicar a divisão do McGregor aqui, os valores, não tem o valor aqui por pay-per-view. Esses valores aqui de salários, né? Que a gente chama, são os valores pagos por apresentação, mais bônus por performance, bônus por vitória, patrocinador, esse tipo de coisa. Pay-per-view, que é o grosso no caso do McGregor e do Cerrone, que são os caras que fizeram a luta principal e etc. Isso não tem aqui. Inclusive, essa é a estimativa lá do Conor, de 80 milhões, 40 milhões, 60 milhões, isso não tem aqui. Esses valores que foram liberados, foram liberados pela Comissão Atlética de Nevada. O pay-per-view não foi liberado por ninguém, então a gente não sabe esses valores. Então, voltando, McGregor, 3 milhões e 60 mil, que já é muito mais que todos os outros, né? Pelo que vocês acompanharam até aqui nesse vídeo. O McGregor recebeu 3 milhões só para se apresentar, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 10 mil da patrocinadora. Esses 10 mil da patrocinadora é só, tipo, toma, McGregor, vai lá, toma um café, né? Porque perto do dinheiro que ele recebe, esse dinheiro da patrocinadora não é nada. Imaginem vocês se o McGregor não tivesse esse contrato com essa patrocinadora master do UFC, a marca de roupa, que os lutadores não podem usar a marca que eles querem na roupa. Imaginem se o McGregor não tivesse esse patrocínio, que ele recebe 10 mil dólares, e colocasse o que ele quer na roupa dele. Imaginem a grana que esse cara não ia fazer se ele não fosse obrigado a usar essa marca aí do contrato master com o UFC, né? Então, o McGregor acaba, beleza, acaba compensando com todos os outros valores, né? Mas imaginem a grana para você estampar a roupa do McGregor na hora que ele vai lutar. Imaginem quanto que esse cara ia cobrar. Ia realmente fazer uma grana absurda. Mas, enfim, esses foram todos os salários, né? O público total lá presente foi de 19.040 pessoas, e a bilheteria foi de 11 milhões de dólares. Então é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos valores. Lembrando que aqui não tem pay-per-view, então o McGregor ganhou muito mais dinheiro do que isso. Isso aqui é só os salários, né? Só o que eu já expliquei aqui no vídeo. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo para eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! E aí